Música Fala ai galera, beleza? Aqui quem fala é o Vinicius e hoje a gente está aqui em mais um vídeo do canal E hoje galera, estou trazendo aqui pra vocês, sim, o Adolf Baker Faz muito tempo que eu não trago ele pra vocês e resolvi trazer em forma de tutorial Vamos Bom, vamos lá Aqui ó, já criei 3 monstros O primeiro é o Grass Monster, depois é o Grass Warrior, depois é o Grass Arca Tá? Então galera, agora vou criar sabe quem? Agora bora criar um minério pro nosso add-on Você cria aqui ó, clicou, agora você coloca o foie de ó, e o nome Você coloca o tempo pra ele ser destruído Olha, quantos deles vão vir na hora quando você encontrar É isso daqui não sei, mas eu recomendo você deixar em senha Ah, essa é a raridade Essa é a raridade, tem pessoas que deixam assim em 9, 9, 9 Dá pra pôr muito 9, 9, 9 No meu caso, esse vai ser um minério mais ou menos raro, então ele vai ser 50% Não 0.5 0 0.5 5% de chance de eu achar e já vai vir 3 na hora Então não vai ter crafting Aqui vou deixar depois Então você coloca o tempo pra ele ser destruído No meu caso, vou colocar 100 Não, 100 não 10 no meu caso A resistência da explosão Vou colocar 9, 9, 9 Aqui você pega a textura, né? Caso você tenha aceitado os termos de serviço de poder fazer as coisas, pode fazer Então, você tem aqui ó Primeiro, você escolhe a linha de look block Caso você não queira fazer um look block, você pega aqui Você pega aqui ó Coloca o saizinho no máximo Pega a coisa que você quer do som minério E raspa assim Raspando assim, você pega e deixa no máximo, entendeu? Normal E daí ó, por exemplo, eu vou criar O rubi, que o rubi vai ser mais fraco que ametista Então, eu pego aqui ó Diminuo o tamanho E faço Por exemplo Eu já diminuo o tamanho Vou pegar a bebra Porque ela ainda está platinando o tamanho Vamos lá Porque ela é platinada, por exemplo Entendeu? Agora eu vou pegar Diminuo o tamanho E vai ser, por exemplo, ó Em bolinhas E daí você faz um monte de bolinhas Se você quer ser igual ao minério de De Qual é o nome mesmo? De Esmeralda, né? E daí você pega desse tamanho Assim E aqui ó Vou fazer um contorno assim ó Vai ficar meio realista Tá galera? Mas caso vocês não queiram fazer Fazer o contorno Pode deixar Então você vem aqui ó Faz o contorno De onde vão ficar os minérios Vai E daí você contando aqui ó O tamanho que vai ser ó E já fiz a rigidez da pedra Rigidez é tipo as marcas de anos Que está na terra Essas coisas Então como eu vou fazer em quadradinho Então eu pego os que mais parecem em quadradinho E aqui ó Vou fazer só um diferenciado assim Bom, você fez Agora você pega uma cor escura Se você for fazendo de bolinha Então E você só faz essas estruturas assim ó Tipo um Uma pedra bem rara As mesmas coisas pra esses Que não são de quadrado E daí você vai fazendo Vai fazendo Feito Agora você clica em save Clicando aí em save Você coloca o nome No meu caso vai ser Hub Ori Repete a mesma coisa Ou você só coloca Ori 1 ou Ori 2 E agora você vem aqui ó Você vem aqui ó Clica em salvar Salvou Boa Salvando Você vem aqui ó E clica em itens Clicando em itens Você vem aqui ó Nas texturas Na textura Você clica aqui nesse E você clica no No módulo Que vai ser Que vai ser Do seu minério No caso O meu vai ser de ouro Vai ser uma barra Então Eu pego aqui ó Rubi E com isso ó Vou preenchendo Com as mais claras As mais claras Eu pinto da cor mais clarinha Mais escura Eu pinto da cor Mais escuras Entendeu galera? Aqui não tem Aqui não tem Nenhum segredo Espera aí galera Que eu vou fazer Meu minério E já volto Quer dizer Meu ingote do minério Pronto galera Eu já fiz meu minério Olha como ficou Então Vou deixar O meu gravador de tela Bem aqui E ó Clica nesse botão Salvar Salvando Ó Ficou tudo bonitinho Ó Você desativa o crédito E se for minério E você vem aqui Coloca o nome No meu caso Vai ser Ruby Ingot A mesma coisa aqui Mas só que com Underline Ingot Clica em salvar De novo Bom Já tá feito Agora você vem aqui ó Clica em Group Item drop Você clica bem aqui ó No grupo item block E você clica nesse mais Clicou no mais Clica no minério Que você criou E daí vai dropar ele ó No caso não aparece ainda Porque Porque O cara O criador do app Ainda não permitiu Então você clica em salvar Clicou em salvar Agora Vou te mostrar Passo a passo Como fazer Uma Espada Legítima Sem Sem ser Com 999 De força Você vem aqui ó Coloca Ruby Sword Primeiro vou fazer Espada Ruby Sword Underline Sword Já fez ó Você vem aqui ó Não precisa ser Nenhuma Você só escolhe Uma Porque eu não tenho Como escolher Faço imagem Claro Eu pego aqui ó Coloco aqui no máximo Limpo tudo Limpando tudo ó Eu diminuo Pego a cor de madeira Passou a cor De madeira Pra divulgar A sua cor da madeira Da madeira Do meu negócio ó E daí você faz Por exemplo O formato Que você quiser Pra Pra finalizar Um negócio Onde você vai segurar Agora Deixa eu voltar Aqui ó Finalizei Beleza Agora eu tiro Essas partes Que é Que é pra Poesar E agora Eu vou colocando As mais Escuras As partes Mais escuras Da madeira Pronto Aqui pode ser O design Que você quiser Agora você pega Aqui ó Aqui também É do jeito Que você quiser Ó Vamos erguer A espada Pronto Agora você Agora você vai Faz agora Uma parte Mais escura Uma parte Mais escura E no final Você faz A parte Mais escura De todas Que é Aqui Você faz Não Você faz A parte Mais escura Por exemplo Vai ser Essa E daí você Clica em save Clicou em salvar Pronto Você coloca O efeito Que você quiser No caso Não vai ter Efeito Nenhum Porque vai ser Uma espada Legível Ah Eu tava ensinando Vocês a fazer Uma espada Legível Né Espada Legível Não tem Efeito Só pra te avisar Galera Não tem Efeito Nas espadas Legíveis E você Vem aqui Ó Por exemplo Vou colocar Uns cartosos E aqui Ó As espadas Legíveis Ó Você tem Que adicionar Um pouco Disso Um pouco De Hilt E deixar O movimento Speed Em 0.1 Vem aqui Ó Você clica Nos minérios No negócio Que você criou Agora aqui Você escolhe O stick Que você quiser Ou o stick Do seu mod No meu caso Vai ser O stick Normal Vê Pronto Você clica Em salvar De novo Salvou Ó A espada Tá tudo Bonitinho Né Agora Vou ensinar Vocês A como Fazer A picareta Eu não Vou ensinar A vocês A fazer Machado Pai Pá Porque O machado E a pá Você tem Que fazer A mesma Coisa Que eu Vou ensinar Agora Você pega Aqui ó Escreve Aqui ó Por exemplo Ruby Piquetes Ruby Ruby Piquexel Piquexel Ruby Piquexel Pronto Você faz Aqui ó Você escolhe A textura Vem aqui ó Escolhe Qualquer Um Por exemplo Vou escolher Esse de novo Ó Você pega Aqui ó A mesma Tática Você escolhe Skin No meu caso Skin Vai ser Essa Mesmo Eu não sou Preguiçosa Porque eu achei Essa skin Bonita Mesmo Você aqui ó Faz as partes Mais escuras Depois Depois Você faz As partes Escuras Mais claras Faz escuras Mais claras E aí Você pega Uma parte Mais escura Mesmo E contorna Contorna aqui Contornando Você pega Aqui ó Contornando tudo Espera aí galera Pronto galera Voltando Vamos Contornar aqui ó Aqui eu vou querer Deixar bem pontudinho Vou deixar bem pontudinho Aqui assim ó E daqui pronto Aqui na picareta Você só vai colocar Você vai colocar O dano Reduzível Daquele lá No meu caso O dano Reduzível Vai ser esse Espera aí De novo Não espera não Vai Você só Tem que colocar Um efeito O haste Agora só falta Artear o haste Você só coloca O haste E daí E daí você coloca O craftinho De uma picareta Normal Né Espera aí De novo galera Não galera Voltei Aqui ó Vou colocar aqui Né Colocar mais um Stickzinho Né Stickzinho É bom Stick de novo Pronto galera Vamos lá A gente já encerrou Aqui né Agora aqui ó Só vou colocar Um Um pontinho De diferença Agora vamos lá Agora vou ensinar A vocês A como fazer Um mob Um mob sim Vocês já devem ter visto Que é só escolher a skin Não Não é só escolher a skin Não Senão vai ficar muito repetitivo A skin Você talvez não achar Que você quer Então vou ensinar Um jeito mais fácil O seu modelo É obrigatório Ser o zumbi O modelo do zumbi Espera aí um pouco galera Brungana Você escolhe o zumbi É obrigatório também Escolher essa skin Para o zumbi É obrigatório E ó Você tem que vir aqui ó Tá vendo esses Body hat Head Head É onde você vai editar Você edita O corpo dele Aqui no caso ó Nesses dois é É onde vai ficar Os braços E aqui é onde vai ficar A frente Aqui é onde vai ficar Atrás Aqui é a boca E aqui é atrás Do negócio Da cabeça dele Entenderam? Ó você pega aqui ó Por exemplo Vou pegar um Aqui por exemplo E vou editar Vou editar com o que? Vou deixar O Monstro de rubi Entendeu? Vou editar o monstro Vou fazer o monstro Desrubi O monstro de rubi Beleza Eu tô fazendo O monstro de rubi Não pode ter Partes adicionais Tipo aqui assim Que eu coloquei Não Vamos ver como ficou Caguei tudo galera Por exemplo Vou arrumar aqui galera Arrumei Só tá vindo Ai Botei minha cabeça Galera Ainda hoje vai ter Mais um vídeo Que será o último Vídeo de hoje Então aqui ó Você pega aqui ó Por exemplo O rubi né Como eu tava falando Ó Você pega o no máximo No meu caso Se for só de uma cor Vamos lá galera Aqui deve a parte Dos adicionais Deve Mas Eu vou ter que cortar elas Falei de novo ó Olha Ret Não tem nenhum ret Você coloca um ret Por exemplo Aqui é só você Escolher a cor Uns negócios lá né Não precisa ser Tudo certinho ó Você pode deixar Sem a cabeça Pode deixar Pode fazer Ele sem algumas partes No corpo Só pra fazer Você também pode fazer Insetos Voadores Usando o modelo Do zumbi É só tirar Algumas partes Então Então galera Eu vou encerrando Esse vídeo por aqui Espero que tenham gostado Do vídeo Se gostar Não esqueçam De deixar aí O seu like Bacanudo Porque com o seu like Você vai estar mostrando Que está gostando Do canal E dessa série De tutoriais Da galera E também se inscreve aí Pra dar uma moral Pra gente Imagina Vocês precisam Escrever aí ó E no mesmo momento Você vai lá E comentar E daí no seu comentário Eu pego no seu nome E daí no seu nome Eu coloco você Pra lista de sorteios Imagina Lista de sorteios Pra membros Da AKG Imagina Então se inscreve aí embaixo Porque são vídeos diários Aqui no canal Então é isso galera Tchau Falou E vem anúncio Tchau 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 Tchau